Nós já estamos aqui ao lado do deputado federal do Partido da Solidariedade, doutor Leonardo Albuquerque, para fazer um balanço do seu trabalho como deputado federal, estreando na Câmara Federal, nesse primeiro semestre. Uma alegria, nesses seis meses como deputado federal, um trabalho muito intenso, um novo aprendizado, mas claro, pela experiência como deputado estadual, contribuiu muito. Queira ou não, a gente tem uma grata honra de estar já no Prêmio Congresso em Foco, para um dos melhores parlamentares do Brasil, já estamos lá, passamos em três fases, é uma honra muito grande para o Estado de Mato Grosso, estar entre os melhores parlamentares do Brasil. Até convido você a votar também no prêmio.congressoemfoco.com.br, você pode votar, fomos eleitos em três categorias, estamos concorrendo em dois, mas isso é fruto do quê? De um trabalho intenso. Uma das primeiras medidas foi recusar a aposentadoria especial dos parlamentares que têm direito, eu recusei no meu primeiro dia, também fizemos uma grande economia na cota parlamentar, 60%, percorremos 10 mil quilômetros para o Estado de Mato Grosso, oficialmente, apresentamos 50 projetos de lei em diversas áreas, votações importantes, comissão, e podemos cobrar recursos para o Estado de Mato Grosso. A bancada está unida também, isso é histórico, estamos contribuindo para isso, para colocar Mato Grosso num local de destaque, que ele merece, porque ele contribui com o PIB, com a riqueza do Brasil, e na hora de ser olhado pelo governo federal, ele não tinha essa mesma importância a qual ele tem na hora de contribuir. Então, estamos colocando Mato Grosso num local importante, cobrando recursos, trazendo para cá obras estruturantes, poder garantir projetos para o Estado de Mato Grosso, mas, principalmente, propor leis, novas leis. Estamos trabalhando na área da corrupção na saúde, que é uma marca importante minha, projeto que vai dar cadeia para quem rouba na saúde pública, em diversas fases. Estamos também trabalhando contra a violência que está acontecendo com a mulher, cobrando o que é de direito nosso, o dinheiro do Estado de Mato Grosso, cadê o nosso FEX, vamos estar propondo uma lei candida mesmo, uma compensação por lei, não por vontade política. São esses e outros assuntos que nos levaram ao reconhecimento já com seis meses. Isso é uma alegria, Augusto. O que o senhor pensa para o recomeço dos trabalhos agora, até o final do ano? Tivemos agora a votação da Previdência, uma reforma, nós sabemos que o Brasil precisa de reformas, isso é real. A reforma foi dura? Dura sim. E eu critiquei muito o texto original da PEC 06, 2019. Conseguimos fazer diversas mudanças, uma mudança do texto original. Retiramos diversos pontos que nós criticamos, aprovamos a admissibilidade desse texto no Congresso, votando sim. E ainda conseguimos alguns destaques vencer. Nós tivemos um grande vencimento de diversos pontos, conseguimos salvar algumas, todas as categorias são importantes. Mais outras, a segurança, a educação, foi importante essa luta. E tiramos o BPC, melhoramos o rural também, a questão da pensão, a capitalização tiramos fora e não vamos aceitar. Os estados e municípios ficaram fora, agora depende do Senado Federal, que agora é na votação. Temos um grande desafio pela frente, reformas que são necessárias por vir, e uma grande reforma que vai realmente gerar emprego e renda para esse Brasil, vai ser a reforma tributária, essa é urgente, e temos que votar esse semestre até o final do ano. Obrigado. 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 Obrigado.